Pão Doce O que ela chama é de pão chocho O que ela chama é o pão do padeiro O que eu já falei pra Maria Que o namoro é sem futuro Agora com o padeiro Se o padeiro é o pão duro Eu chamo é de pão chocho É chocho pão Eu chamo é de pão chocho Mas o fiado do padeiro é um caba Muito sofado pra comer A minha prima se pediu de namorado Eu chamo é de pão chocho 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 Eu chamo é de pão chocho